Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre cada um dos resultados do UFC Jairzinho Rosenstreak vs. Cyril Gane. Já falei da luta principal, no final desse vídeo, se você não assistiu ainda, vai aparecer para você o vídeo onde eu só falo dessa luta e aí você pode clicar e assistir, mas assiste esse vídeo aqui até o final. Começamos então o evento com Dustin Jacob vencendo Maxine Grishin por decisão unânime, depois tivemos Rony Lawrence vencendo o Vinci Cacheiro por nocaute técnico no terceiro round com 2 minutos e 38 segundos, depois tivemos Alexis Davis vencendo a Sabina Maso por decisão unânime, foram 2.30 a 27 e 1.30 a 26 e na última luta do card pré-eliminar tivemos o brasileiro Thiago Moisés vencendo o Alexander Hernandes por decisão unânime, foram 2.30 a 27 e 1.29 a 28, boa performance do brasileiro Thiago Moisés, venceu bem, se eu não me engano o Alexander Hernandes era favorito nas bolsas, mas o Thiago Moisés lutou muito bem, o Alexander Hernandes é um cara duro, mas o Thiago Moisés foi muito consciente ali na trocação, no final da luta até se empolgou, ficou chamando e tal, e o Hernandes que geralmente é um cara, é um cara duro, mas é um cara mais passivo, movimenta ali, fica naquela vai ou não vai, é um cara meio que não esquenta muito a luta, fica nesse vai ou não vai aí. E o Thiago Moisés que é um cara que faz luta mais emocionante, conseguiu vencer de forma merecida, de forma tranquila, então boa performance, lutou bem aí e garantiu a sua vitória. E o Alexander Hernandes que volte melhor na próxima e que lute mais pra frente, porque no final da luta ali o Thiago Moisés chamando ali pra pancada, realmente pra entregar uma guerra e o Hernandes ali com aquela cara meio morto. Então não gostei muito aí dessa falta de vontade, parece, do Alexander Hernandes. Mas enfim, méritos do Thiago Moisés que estava com muita vontade, estava chamando ali pra luta, mas pena que do outro lado o Hernandes não estava muito afim não. Na próxima luta, entrando no card principal, a gente teve o Alex Caceres vencendo o Kevin Crum, por decisão unânime, Kevin Crum que basicamente ficou tentando grudar de qualquer jeito, gastou gás, cansou e perdeu a luta. Uma luta bem chatinha, deu uma preguiça, um sono, dei alguns bocejos durante a live, mas enfim, o Alex Caceres fez a função dele ali, garantiu os três rounds e ganhou. Na verdade, o Alex Caceres não tem muita culpa, né? Quem fez a luta ali bem limitada, bem chata, na minha opinião, sem também nenhuma noção porque estava acabando a luta e o cara já estava morto no gás, parece que no segundo round já estava cansado, né? O Kevin Crum. Enfim, acabou perdendo aí, boa vitória do Alex Caceres, não gostei muito da performance do Kevin Crum, não. Na próxima luta, Pedro Munhoz e Jimmy Rivera, o brasileiro venceu, mas o nome brasileiro vencendo, ele venceu por decisão unânime dos juízes, foram dois trintas a vinte e sete e um vinte e nove a vinte e oito. Pedro Munhoz lutou muito bem, usou a estratégia básica, entre aspas, que foi o chute na panturrilha, mas mesmo sendo uma estratégia básica e que muita gente está usando, muita gente não consegue evitar. Então, Pedro Munhoz aplicou muito bem, executou muito bem a estratégia, destruiu a perna do Jimmy Rivera, que não consegue trocar a base. Ele tentou uma vez ou outra, mas dá para ver que ele não tem intimidade nenhuma com a troca de base, então ficou perdido, tentou ali um golpe ou outro, conectou bons golpes no rosto do Pedro Munhoz, ele tem mão pesada e tal, mas não foi suficiente, né? Acabou ali tendo a movimentação prejudicada, não conseguia defender os chutes, uma vez ou outra tirava a perna do caminho, mas bloquear mesmo não conseguia bloquear, não conseguia trocar de base, então virou presa fácil. estratégia simples e precisa e muito bem executada, né? Do lado do Pedro, então o Pedro venceu muito bem e conseguiu aí empatar o duelo entre eles, né? Já que ele já tinha perdido uma vez para o Jimmy Rivera. Então o Pedrinho deu o show aí, tanto na estratégia, na escolha da estratégia, quanto na execução, né? Na próxima luta tivemos mais um nome do Brasil, mas dessa vez não foi com vitória, nem com derrota, né? Na verdade foi um empate majoritário, a gente teve a Maíra Chitara enfrentando a Montana de la Rosa, um juiz marcou 28 a 27 para a Maíra Chitara e dois juízes marcaram 28 a 28. Para mim, eu falei aqui na live, eu vi duas pontuações, 28 a 28, como dois juízes marcaram, e enxerguei 29, foi 29 a 27, agora eu não lembro, mas enfim, acho que foi 29 a 27 para a Montana de la Rosa, que inclusive foi a pontuação que alguns sites especializados marcaram também. Inclusive, falando em sites especializados, só tiveram essas duas pontuações, né? Que foram 29 a 27 para a de la Rosa, que foi o que eu marquei, para mim, entre essa pontuação e o 28 a 28, para mim ficou mais para o 29 a 27 da de la Rosa. Mas enfim, e o resto dos sites especializados, que foi a maioria, marcou 28 a 28. Para mim, essas são as duas pontuações possíveis, né? 29 a 27 da de la Rosa ou 28 a 28. A pontuação 28 a 27 Chitara, que foi o que um dos juízes marcou ali, eu não enxergo muito. Eu vi que teve gente na live que comentou, que achou que a Chitara tinha levado e tal. Eu não vou falar que assim, ah, seria o maior absurdo do mundo, mas para mim, é a terceira pontuação provável, né? Para mim, a mais provável seria 29 a 27 Montana de la Rosa, a segunda 28 a 28, e a menos provável, mas que até, né, daria para aceitar, mas não concordo tanto, seria 28 a 27 Chitara. Lembrando que a Maíra Chitara perdeu um ponto, porque ela segurou na grade, na cara dura, no primeiro round ali, e não tomou a queda, ela ia cair, ia cair por baixo, né? Ia cair numa posição de desvantagem, no primeiro round, enquanto a Montana de la Rosa tinha mais gás e tal. Enfim, uma luta legal, não vou falar que foi uma luta chata, mas não foi uma luta emocionante, né? Foi uma luta morna ali, mas foi uma luta legal, a Montana de la Rosa cansou, mas foi inteligente, ficou grudando, e a Maíra estava muito bem nos clinches, a minha impressão é que ela poderia ter ganho a luta, né? É que realmente, as quedas que ela levou ali, e não conseguia se desvincilhar às vezes, acabou custando caro, né? Mas se ela mantivesse a luta na trocação, soltando chutes altos que ela estava soltando, e no clinche ali, soltando as joelhadas, como ela estava soltando, que ela estava bem, mas evitando as quedas, eu acho que ela se sairia melhor ali. Mas enfim, no final das contas, eu acho que o empate majoritário saiu bom para a brasileira, porque, como eu disse, na minha visão, ou foi o empate ou foi a derrota dela. Então o empate está ok, né? Pelo menos não é uma derrota, né? Então não foi tão ruim para ela, na minha visão. Na próxima luta, Magomed Jan Kalaev e Nikita Krylov, quem venceu foi o Magomed Jan Kalaev, que era favorito nas bolsas, bem favorito, também era favorito na minha opinião, mas ele não lutou muito bem na minha opinião, não. Ele venceu por decisão unânime, triplo 29x28, luta fácil de pontuar, mas eu esperava muito mais do Magomed Jan Kalaev. Eu falei que, para mim, ele era um dos melhores lutadores desse card, eu falei que se não fosse o melhor, era o segundo lutador melhor ali, o terceiro. Enfim, para mim era um cara que eu estava com uma expectativa muito alta, porque é um cara bom, só que ele lutou mal essa luta, né? Ele perdeu o primeiro round, o Nikita não é um cara ruim, mas para mim o Magomed Jan Kalaev é bem melhor, mas no primeiro round ele ficou perdido, no segundo também ficou um pouco perdido, mas depois conseguiu ali grudar e tal, conseguiu ganhar round pelo menos, e o terceiro também, mas não lutou muito bem na trocação, nem na luta agarrada também não lutou tão bem, ele fez o feijão com arroz e venceu, né? Para mim ali, de 0 a 10 da performance do Magomed Jan Kalaev, ele lutou, sei lá, com uma nota 6, vai, ele lutou com 60% da capacidade dele. Ele tem muito mais jogo para entregar do que isso, né? Já o Nikita Krilov não lutou tão mal, ele lutou com o que ele tinha, só que ele não tem muito gás, né? Então eu acho que ali de 0 a 10 o Krilov lutou com 80%, 90% do que ele tem, né? Então, para o jogo do Krilov, ele quase que lutou o que ele tinha, né? E o Ankaev não, ele lutou muito abaixo, só que mesmo assim, como o Ankaev é melhor, o 60% dele ali foi suficiente para vencer, né? Mas a minha expectativa era bem maior para essa luta. Eu achei que o Ankaev tinha jogo para nocautear ao finalizar ali o Nikita e não conseguiu, né? Foi uma performance bem fraquinha, não gostei muito não. A luta em si foi ok, né? Eu estou falando da performance do Magomed, eu estava com a expectativa de que ele ia lutar bem melhor do que isso. E na próxima luta, Sir Urgeni e Jairzinho Rosenstrick, como eu disse, já tem um vídeo postado onde eu só falo dessa luta. Então, resumindo aqui o resultado, Sir Urgeni venceu por decisão unânime dos juízes, triplo 50-45, então venceu de forma bem tranquila o Sir Urgeni e ele deve agora entrar no top 5 dos pesos pesados e o Jairzinho Rosenstrick deve, quem sabe, sair do top 5. Então, um nome novo, com pouca luta no cartel chegando aí, um nome bom, um cara rápido, um cara completinho. Sir Urgeni é um cara interessante aí, né? Trazendo novos ares para os pesos pesados, então vamos ficar de olho nele, né? Bom, resumindo, algumas lutas caíram desse card. A luta, para mim, que seria a luta da noite, Pedro Munhoz e Jimmy Rivera, foi uma luta legal, mas não foi a luta das mais emocionantes. Acho que não teve nenhuma luta daquelas guerras, né? Onde a gente realmente vibra e tal. Lutas mornas. A última luta também deu uma desanimada ali e tal. Então, o card já não era dos melhores. As lutas foram todas ali ok, não teve nenhum show. Então, para mim, dessa vez, uma nota 6 está de bom tamanho, né? O evento no geral, né? Eu ia dar um 5. Só que eu falei, ah, 5 também é sacanagem. Então, um 6, quase 5,5 aí. Um 6 no máximo. Um 6 no máximo para esse evento está bom. Não consigo dar muito mais que isso. Mas, em compensação, na semana que vem, a gente tem um evento numerado, com 3 disputas de cinturão, grandes nomes. Então, a expectativa é de um evento nota 8 para cima. Então, se esse evento não foi tão emocionante assim, semana que vem tem tudo, pelo menos no papel, para ser um baita evento. Então, para você não perder os vídeos aí e a live, inclusive, da semana que vem, do próximo evento, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, coloca todas as notificações para você não perder nada e eu vejo vocês na próxima. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. É nóis. Valeu. Falou! Tchau, 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 tchau.